Na aula de hoje, vamos mostrar como funciona o processo de inserir um objeto dentro de uma forma básica diferente. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem, vou aqui pegar a bandeira do nosso país e eu quero colocar dentro de um objeto cilíndrico. Como fazer isso? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, clico na imagem, abro o menu objeto, comando Power Clip e aqui a opção chamada Colocar Dentro do Recipiente. Ao clicar sobre esta opção, o meu mouse se transforma em uma seta, onde eu coloco dentro do objeto e dou um clique. Feito isso, notem que eu tenho aqui o objeto servindo como recipiente para a imagem. Vamos fazer novamente, pegando uma outra imagem como base. Vou pegar uma imagem do próprio Windows, certo? E agora vou pegar um outro objeto como referência. Pronto. O processo é o mesmo. Só que agora, ao invés de fazer da maneira tradicional, eu vou clicar e segurar com o botão direito do meu mouse. Arrasto, ainda contou com o botão preso. Para cima do objeto e solto. Quando eu solto, ele traz esse comando chamado Power Clip dentro. Ao clicar, veja que o resultado é impressionante. Eu tenho duas formas básicas de poder fazer isso. Posso também, quando eu coloco o mouse em cima da imagem, aparece esse menu flutuante, onde eu posso aqui editar o Power Clip. Eu posso selecionar o conteúdo do Power Clip, extrair o Power Clip e fazer com que ele seja bloqueado. Se eu clico em editar, ele me dá a possibilidade de eu poder mover a imagem um pouco, por exemplo. Aí eu quero que ela fique desta maneira. Para que eu possa sair da edição, basta clicar em cima do ícone. Já modifico o visual. Então, dessa forma, você terá a liberdade de criar o que você quiser, utilizando o comando Power Clip do CorelDRAW.